O Voida Celesta O Voida Celesta O Voida Celesta Essa menina é malvada, pé de linguadão, eu dou, pé de linguadinho, eu dou, dou com amor Essa menina é malvada, pé de linguadão, eu dou, pé de linguadinho, eu dou, dou com amor É só linguadão, linguadinha, língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão, linguadinha, língua na xereca pra deixar Vai, língua, língua, linguadinha, língua na xereca pra deixar ela molhadinha É só linguadão, linguadinha, língua na xereca pra deixar ela molhadinha